E aí galera, começando mais um vídeo aqui e hoje nós vamos atrás de um ossinho desse daqui para o Duki Um ossinho natural, eu não gosto de dar aqueles ossos de couro para ele que tem um nozinho Porque muito veterinário não recomenda, tem muito caso, muito caso de cachorro que se engasga com ele Então desde pequeno só deu desse daqui para ele, que ele adora também, tem sabor E ele come, ele come muito rápido Então nós vamos gravar a reação dele quando ele pegar um ossinho desse daqui inteiro Ele já adora esse daqui mesmo, está no comido, olha a concentração dele Pega É isso filho Agora ele só usa para brincar, ele não está comendo, quando está inteirinho, está grande, ele está comendo também Larga Muito bem Pega Então vamos lá Bom, nossa missão agora é achar um pet shop que tenha esse osso natural, né? Porque a maioria só tem aquele de couro Pelo menos aqui perto de casa Já fui em um, só tinha aquelas peles, que é natural também Aquela pele ressecada Mas ela é muito, muito, muito fedida E ele come em um segundo aquilo ali Então não dá nem graça, você viu que aquele ossinho lá dura bastante dias e ele não come tudo Passando aqui pela pracinha, já vou aproveitar e dar um comando livre para ele E nós já continuamos nossa saga, atrás do ossinho, livre E aí E aí Ah moleque, olha aí o que que nós achamos, ó E é grande esse daqui, ó É maior do que o que ele tinha lá em casa Mas não é o maior que tem Semana que vem eu vou buscar um maiorzão para ele ainda Não tinha lá na loja, mas o cara falou que semana que vem chega, né Duque? Fui em três lojas, só uma tinha o osso Quando eu compro eu vou no centro, mas como eu estava passeando com ele aqui, já aproveitei para pegar aqui mesmo Ele já está doidinho querendo pegar Mas chegando em casa eu abro e mostro melhor para vocês Chegamos, Duque já bebeu a água dele, já deito ali no cantinho E posso passear esse daí, galera, ó Cachorro calmo, só que essa vez ele descansar Por isso que é bom você passear com ele pelo menos duas vezes no dia Eu passei com ele de manhã e de noite, pega disso, ó De noite ele fica calmo também Dorme a noite toda, não fica bagunçando E de manhã também, ele fica ansioso aqui Porque ele está no espaço pequeno Até que eu deitar no quintal eu passei com ele bastante Mas vamos ao que interessa, né Vou abrir aqui com vocês O Duque já veio verificar se ele aprova Vou na prova Senta aí Fica Vou terminar de abrir, né É, galera, tive que facilitar a minha vida aqui Já arranquei isso daí Rasguei o saco ali Só para gravar tirando aqui para vocês Olha o tamanho do osso A mão da minha mão Tem um que é muito maior É, acho que mais ou menos até aquecendo Ele nunca ganhou um desse daqui desse tamanho Vamos já, tá Senta Pega Esse aí vai demorar Para ele destruir Vamos rodar aqui para ele Recursinho Sabe nem como morder, né Esse troço gigante, parquedo Depois ele deixa desse jeito aqui o ossinho Não tem jeito Eles gostam É bom até mesmo para filhote Que ainda está crescendo o dente Ele ficava o dia inteiro Dia inteiro É que agora ele não fica mais tão apegado Mas ele ficava o dia inteiro Põe nesse daqui Para uma paz Mas filho Então é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like aí Comenta se você já deu um osso desse daqui Se você vai dar E Quais são os petiscos Os brinquedos Que você gosta de dar aí Para os seus cães Dá uma dica aí Que eu vou contar E testar com o Duke também Fechou? Valeu Ah, perdeu a timidez Ele está arregaçando o ossinho agora Quero pai